Música Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora duas horas e vinte e seis minutos, falamos ao vivo do plenário, onde a reunião ordinária desta quinta-feira não foi aberta por falta de quórum, também não há entendimentos entre os deputados da base do governo, também de oposição, com relação a alguns projetos. Hoje na pauta havia 31 proposições para serem analisadas pelos deputados, alguns vetos do governador, mas tem alguns projetos que não são os vetos que estão causando essa polêmica toda. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Rogério Correia, do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês na visão parlamentar. Deputado, são vários projetos que causam polêmica. Alguns deles são propostas de mudança na Constituição, aquele que quer reintegrar os servidores atingidos pela Lei 100 e também a da emenda impositiva. Aquelas emendas que os deputados pedem teriam que ser obrigatoriamente pagas, esse recurso deve ser pago pelo governador. Esses são alguns dos principais motivos de polêmica entre base e oposição? Bom, na verdade a polêmica é maior. A polêmica já é na transição de um governo para o outro. Nós estamos assistindo, na minha opinião, uma transição de faz de conta, onde o governo atual está deixando já uma herança maldita para o governo futuro e tem vários projetos que agravam essa situação. O Estado de Minas Gerais será entregue falido ao governador Fernando Pimentel. E o governo coloca aqui na Assembleia Legislativa e toma outras ações que deveriam, no mínimo, ter mais cautela em fazer. Aqui você citou alguns projetos. Ele está, por exemplo, terceirizando os serviços gerais de educação e o serviço administrativo da Polícia Militar. Tem um projeto para isso. Ele está fazendo a concessão de reajustes, sem discutir com o governo futuro e com a Comissão de Transição, são as questões ainda do Caixa. Isso só será discutido no final do mês de novembro. Portanto, não se sabe a situação financeira. Não foi passada a Comissão de Transição. Nós estamos aqui com projetos também que já isentam de CMS uma série de setores e diminui o ICMS de álcool e aumenta o ICMS de gasolina. Tudo isso são medidas que o governo atual está tomando, sem levar em consideração a opinião da Comissão de Transição. também suspendeu várias empresas que teriam que estar tocando obras cujos contratos foram suspensos e abriu uma série de licitações dentro do DR para a contratação de outras obras e dentro da Copasa. Então, isso que tem gerado um impasse. O governo atual perdeu as eleições, não se acostumou com a ideia e parece que quer vingar da derrota com projetos que são, no mínimo, questionáveis para tramitar na Assembleia Legislativa. A Comissão de Transição, já tem algum dado concreto com relação, por exemplo, à dívida do Estado? Alguma coisa que já verificou, que já está constatado? Tem alguma coisa nesse sentido? Eles ainda não repassaram esses dados, mas nós temos. Nós analisamos agora as contas através dos técnicos do Tribunal de Contas remeteram para a Assembleia Legislativa de 2013. Fizeram apenas após as eleições. Engraçado, o Tribunal de Contas, ao invés de fazer isso no prazo normal, o fez depois. Os dados são assustadores. Nós estamos com a dívida em Minas Gerais, do Estado, de 102 bilhões. A dívida cresceu avassaladoramente. Então, o Pimentel receberá um Estado falido, quebrado. Quando nós dissemos que o Aécio quebrou Minas, era verdade. E agora aparece 102 bilhões de dívidas. Para o orçamento de 2013, o Estado contou com déficit orçamentário, um déficit de aproximadamente 80 milhões. Significa que o Estado de Minas Gerais arrecadou menos do que gastou. Quando eu vejo essa polêmica de que a Presidenta Dilma quer diminuir o superávit primário, e que o PSDB faz no escândalo, aqui não existe superávit, existe déficit. E o déficit foi de 80 milhões, sem considerar parte do pagamento de serviço de dívida. Se você considerar o serviço de dívida, essa dívida é de 8,4 bilhões no ano de 2013. Ano que vem, nós teremos 6 bilhões a mais para serviço de dívida, que são aqueles empréstimos que eles foram fazendo, nós do PT fomos votando contra, e que vai dar, ano que vem, para o orçamento, um pagamento a mais 6 bilhões. Então, imagina o quadro que o Pimentel vai pegar a questão econômica em Minas. Do jeito que está hoje, com relação ao orçamento previsto, a essa dívida que o Estado tem, principalmente com a União, tem algumas outras dívidas também, mas do jeito que está hoje, o que o governador vai ter de margem para ele investir, por exemplo, em obras? Investimento zero. O que tem de investimento é zero. E o pior, já estamos no teto do empréstimo que poderíamos pegar, permitido pelo Senado. Então, não há mais possibilidade de empréstimo. Mesmo com essa mudança da taxa, de calcula... Não, essa é para pagamento anterior. Eu digo, para pedir novos empréstimos, você tem um percentual... Porque não libera margem, essa negociação não libera essa margem. Não, não libera essa margem. Então, nós não temos essa margem para pedir novos empréstimos. Na verdade, o que o governo atual está fazendo, o governo fez o PSDB, foi endividamento para cobrir rombo de caixa. A situação, o próprio tribunal de conto puxa a orelha do governo, técnico, avisando que a situação é de calamidade. Então, nós estamos recebendo o Estado nos Gerais com essa herança maldita. Fora isso, há uma demanda reprimida, e que é justo, e teremos que levar em consideração, que é o servidor público, com uma carreira defasada, um salário baixo, a parte da educação nem se fala, há uma dívida de 8 bilhões com a educação que o sindicato cobra com razão, que foi o que não foi investido, o domínio constitucional, e 8 bilhões na saúde. Então, o problema nosso, que está paralisando a Assembleia Nativa, é que o governo perdeu a eleição, mas continua achando que pode governar com atos de irresponsabilidade. E agora, aprovar, por exemplo, aqui, 32 propostas que estão vindo de emenda, reduzindo o ICMS, sem que a gente faça a conta, sem que isso seja apresentado a transição, é óbvio, a única coisa a fazer é paralisar os trabalhos da Assembleia, até que possa, de fato, ver se esse caminho da transição vira, realmente, uma transição, com eles informando a realidade do Estado. Um dos importantes projetos de fim de ano é o orçamento para o ano seguinte. Do jeito que a coisa está aqui, essa pauta travada, deputado, corre o risco de virar o ano sem aprovação do orçamento, e o governo ter que agir por meio dos duodésimos, divide o orçamento desse ano por 12, e, a cada mês, proporcionalmente, tem aqueles recursos para investir naquilo que está previsto já, como folha de funcionários. É isso? Deve ocorrer isso? É possível que ocorra, porque nós não podemos abrir a votação na Assembleia Legislativa com o grau de irresponsabilidade que o governo está fazendo. Isso prejudica não só o governo do Estado, mas o povo de Minas Gerais e também os outros poderes. Todos estão querendo suplementação. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Assembleia Legislativa precisa de suplementação, do Tribunal de Justiça. Suplementação para terminar esse ano. Agora, como conceder essa suplementação, se, ao abrir para aprovar as suplementações, nós teríamos que aprovar essas outras pautas da herança maldita e das armadilhas que estão na Assembleia Legislativa. Então, eu pediria, inclusive, aos chefes dos poderes que estão angustiados pela votação disso, que pressionem a Casa Legislativa, a Presidência e o próprio governo do Estado atual, para que essa pauta mínima se atenha àquilo que é necessário para tocar o Estado este ano e não para arrumar a armadilha para o próximo governo. Não tem a menor condição de nós aprovarmos algumas dessas questões que vieram para cá em fim de ano, de um governo que perdeu as eleições. Por mais que eles não gostem de ouvir isso, é verdade. Nós temos uma transição de um governo para outro. Então, você tem que respeitar essa passagem agora. Nós não podemos agir como fizeram alguns prefeitos e são muito criticados em algumas prefeituras no interior, prefeituras menores, onde o prefeito chega até a julgar fora a chave da prefeitura para o outro não entrar, limpar os dados de computadores. Nós não vivemos mais nessa época. Então, uma transição tem que ser uma transição séria. Ela não tem sido. A transição tem sido uma transição de fase de conta. A parte financeira, repito, é das últimas a serem discutidas. Devia ser a primeira. E, enquanto não se discute, o governo vai remetendo projetos de lei para a Assembleia Legislativa. Eu diria que alguns sem pé nem cabeça. Nós não sabemos, por exemplo, como é que anda a questão da relação com a lei de responsabilidade fiscal. No nosso entender, já está no limite. Se é que não ultrapassou, o próximo governador não pode assumir o Estado ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal, porque pela lei ele teria que demitir. Então, não vai demitir. Então, nós temos que ter agora a responsabilidade de ver essas questões, como é que elas de fato estão andando na Assembleia Legislativa. Ok, deputado. Alguma luz no fim desse túnel? Muitas vezes já teve polêmicas aqui e depois acabou resolvendo a situação. Nesse caso específico, dessas polêmicas atuais, já tem alguma sinalização de alguma luz no fim desse túnel aí ou não? Eu acho que a possibilidade é fazer uma pauta mínima. Pauta mínima é aquilo que é o mínimo necessário para o Estado. Não dá para aprovarmos agora projetos como se o governo fosse o mesmo e ele fosse continuar governando. Eu sei que a derrota aqui em Minas Gerais do PSDB foi uma derrota muito sentida. Minas derrotou o PSDB para o governo do Estado e para o presidente da República. Aécio perdeu as eleições por causa de Minas Gerais, isso é sabido. Ao perder em Minas, o Brasil soube que ele não era querido em Minas, como dizia, e ele então perdeu as eleições no Brasil. Eu sei que isso deixa o governo, de certa forma, amargurado, com raiva. Não pode descontar isso no povo de Minas. Agora é passar para o próximo governo e aquilo que estiver errado nós temos a obrigação de consertar. Mas nós não podemos deixar na Assembleia Legislativa prevalecer o clima de vingança contra o povo e contra o governador que nem assumiu o que é o Fernando Pimentel. Ok, obrigado deputado Rogério Correia do PT pela entrevista. Falou aí sobre essas polêmicas, esses projetos que têm travado a pauta aqui na Assembleia. Agora, 2h36, a gente vai para o intervalo, volta já já.